A minha proposta é o que me diferencia dos concorrentes. Hoje a gente pega projetos de cliente aqui que eles não têm um posicionamento muito bem definido, não têm uma proposta de valor. Se eu não tenho proposta de valor e eu vou fazer uma estratégia com o cliente, eu tenho que estimulá-lo a se diferenciar do mercado. Eu vê. Marketing, eu preciso ajudá-lo. Branding, como eu gerencio minha marca. Ciclo de vida, qual é o tempo de vida do meu produto. Será que ele acaba em um período curto de tempo e eu preciso pensar num cross-sell, num up-sell. Mas assim, como o produto, meu braço esquerdo no marketing, ele é fundamental vocês conseguirem transcrever e estar de estratégia dentro da sua operação. Lembrando que nós estamos formando profissionais estratégicos. Se você não sabe falar disso aqui na venda, provavelmente você não se diferencia. Então eu preciso saber falar sobre todas essas funções e o que o marqueteiro faz. Se você chegar, ó, eu tenho certeza, se você chegar para um cliente conversando com ele na etapa da venda e falar com ele, ah, mas o que vocês vão fazer de diferente? Vem aqui, vamos ter uma conversa. Como está seu marketing? Como que é a praça da sua empresa hoje? Como assim praça? Você vai começar a explicar para ele e já viu algo diferente do mercado. Sabe por quê? O gestor de tráfego que está vendendo para ele ali não fala sobre isso. Então na venda, se você começa a abordar sobre isso, você traz valor para a sua comunicação. Você está trabalhando de uma forma estratégica. Vou dar um outro exemplo. Você faz estratégia com o cliente. A Isa, por exemplo, que ela está numa parte de relacionamento e hoje está aqui com a gente. Se você começa a conversar com o cliente, pronto, você já se diferenciou.